Boa noite, hoje 29 de dezembro de 2019, eu tô parado antes de Caxambu, eu tô aqui, o nome do local é Nova Bressa, uma parada de ônibus, de caminhão, uma parada de móvel, e eu tô aqui fazendo uma hora pra eu ir descarregar mais tarde em Volta Redonda, eu tô carregado pra Volta Redonda, tô carregado com calcário, calcário sinterizado, sinterizado, deixa eu ver aqui o nome certinho pra passar pra vocês, calcário, sinterização, calcário, sinterização, vou descarregar na CSN, na CSN de Volta Redonda, e amanhã eu carrego a escória pra Carandai, e vou deixar o caminhão carregado e eu vou pra casa, pra passar a virada com a família. Eu carreguei ontem, carreguei ontem em Arcos, né, e saí de Arcos ontem à tardinha, pra noite, eu vim, toquei direto pra cá, dormi aqui, tô o dia todo aqui. Aí, fiz algumas coisas no caminhão, regulei freio, conferi algumas outras coisinhas, até deveria ter filmado, não filmei, mas fica pra uma outra ocasião. Mas, o que eu quero conversar com vocês hoje, pessoal, dificilmente eu faço vídeo me filmando, né, eu filmo mais a estrada, o bruto, mas hoje eu vou fazer um vídeo aí, agradecer a você aí, que me assiste, né, aos inscritos do canal, aos visitantes do canal, né, esse vídeo, eu achei, assim, um assunto importante pra se falar, porque, no Natal, eu recebi uma mensagem, depois do Natal, né, eu recebi uma mensagem e um inscrito me parabenizando, porque eu passei o Natal com a família, né, e tava com os filhos e tal, e eu não vou citar o nome do inscrito, não há necessidade, e esse inscrito, né, ele até se tornou inscrito, depois que ele viu o vídeo meu com a família, segundo as palavras dele, e esse inscrito, ele falou que tem uma namorada, e que o pai da namorada é caminhoneiro, e aí ele comentou que a esposa fez uma ceia, uma recepção e tudo mais, desde quando o padrasto chegou, ele tava com a abstinência da droga, né, ele quebrou tudo dentro de casa, ele fez uma algazarra, enfim, toda aquela harmonia que seria no Natal, né, deveria ser naquela família, não ocorreu, em virtude aí, da abstinência da droga, então pessoal, a droga no nosso meio, hoje, infelizmente, no meio do transporte, ela tá muito presente, quem falar que não existe, ou que não está, tá fechando os olhos, né, ela tá presente, infelizmente, ela tem muita gente hoje usando a cocaína, né, e, assim, usa porque quer chegar num determinado local, não quer dormir, quer ficar acordado, né, dá aquela falsa, aquela falsa ilusão de, de você ficar mais ativo, mais ligado na estrada, descarta o sono, né, mas é droga, né, pessoal, e droga é droga, então eu fiquei muito sensibilizado aí com esse comentário do rapaz que mandou pra mim lá, vendo o que aconteceu na casa da namorada dele, e deixar um aviso, né, pro pessoal aí do trecho, um alerta, droga não leva nada, droga não vai te levar a lugar algum, se você acha que você usando droga você vai ganhar mais dinheiro, você vai produzir mais, você vai ter uma saúde melhor, você não vai, você tá fazendo um investimento pro futuro, né, no seu organismo, você faz o que você quiser do seu organismo, mas é um investimento que você tá fazendo pro futuro, e no futuro as consequências virão pra sua saúde, pra sua família, né, as pessoas, às vezes, te aguardam em casa, é, de braços abertos, né, com saudade, querendo te ver, te abraçar, te curtir, e... muitas vezes você chega em casa, e você não dá valor a quem tá lá te esperando, porque você tá com a abstinência da droga, você não cheirou, você não fumou, você acaba descontando em quem tá te recebendo de braços abertos. Então, é, se droga fosse bom, né, se droga fosse bom, seria vendida em qualquer lugar, né, ela é vendida em qualquer lugar, mas ilicitamente, né, não é, não é legalmente vendida, né, a bebida também é uma droga? É uma droga também, o cigarro também é uma droga? É uma droga também, a gente vira e mexe, você vê aí notícia de... notícia ruim relacionada à droga, né, então, é difícil sair, eu acredito que seja muito difícil sair, né, mas você tem que querer sair, se você quer sair, você faz força pro grupo, um profissional, vá a uma igreja, mas tem que partir de dentro de você pra fora, você tem que querer mudar, né, e todo vício é ruim, todo vício é ruim, o vício não é bom, não é bom você ser viciado em nada, todo vício é ruim. Então, fica aí o meu alerta aí, o pessoal que tá aí nessa vida, né, e quer sair, e muitas vezes também não consegue sair, né, mas você fique sabendo que tem alguém te esperando, tem alguém te esperando em casa, pode ser uma esposa, um filho, ou pai, ou sua mãe, ou tio, irmão, tem alguém que tá te esperando, né, e esse alguém quer que você chegue bem em casa, esse alguém quer que você chegue bem em casa, ah, mas eu uso porque eu tenho que fazer horário, senão eu não faço horário, aí, contratante de carga, ele não bota a arma aqui do lado, aqui na minha cabeça, e fala, ó, você tem que chegar a tal horário, ele fala lá, você tem que chegar a tal horário, se você não chegar, ele vai te matar? Não, ele não vai, você pode perder o emprego? De repente, sim, você pode perder o emprego, Mas o que que é mais importante, a sua saúde ou o seu emprego? A sua vida ou o seu emprego? Entendeu, pessoal? Então, fica aí a dica do caçambeiro, fica aí a minha explanação, não sou melhor do que ninguém, não tô aqui pra julgar ninguém, né, é apenas um alerta que depois as consequências virão na sua vida. de uma forma positiva ou negativa, é mais provável que venha de uma forma negativa. Tá bom, pessoal? Fica o abraço do caçambeiro, que Deus abençoe aí o fim do domingo de vocês, e tudo de bom!